a gente aqui é fazer meu cilindro aqui cilindro da desempenadeira que eu uso o próprio o próprio carrinho da da esquadrajadeirinha que eu fiz a esmerilhadeira fixa na na mesinha e aí ela corre ela corre na no cilindro para fazer os cortes eu ia eu ia pagar o frezador para fazer só que ficava muito caro é bastante cara ela me cobrou 400 reais para poder fazer isso aqui aí eu eu preferi bolar esse esquema que mesmo eu vi alguns esquema na no youtube de fazer esse trilho esse trilho para uma esmerilhadeira só que como eu já tinha esse carrinho desse carrinho da esquadrajadeirinha eu resolvi eu resolvi bolar aqui na esquadrajadeira mesmo eu coloquei uma capa na esmerilhadeira coloquei uma capa na esmerilhadeira aqui e no meio da capa eu eu fixei um desolamento preso na na parte de dentro dela aqui preso na carcaça e preso na mesa na mesa de correr da esquadrajadeira ficou um esquema muito bom eu quero fazer fazer uma desempenadeira e junto um desengrosso também vai ser desengrosso e desenpenadeira o mais complicado era fazer o cilindro o cilindro estava meio caro para mim comprar estava um pouco caro para comprar e eu preferi fazer fazer o mesmo paguei para tornear paguei cento e vinte reais para tornear tornear o lugar do esrolamento então fica aí essa idéia quem tiver uma esquadrajadeira dá para bolar um esquema de correr com a esmerilhadeira isso aqui dá para você fazer qualquer coisa fazer um corte reto uma no metal na chapa é um corte um corte longitudinal é muito bom e o corte fica retinho 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 fica bem alinhado é bem alinhado o corte cem por cento e fica bem alinhado e a maior dificuldade eu tava tendo era de como fazer esse corte reto bem reto e aí eu peguei mandei pesquisar no youtube vendo algumas coisas aí os caras que faz esse trilho com a esmerilhadeira só que corre no e faz um suporte de metal que corre e até aquele canal do adair lucas lucas e fez esquema parecido só que o dele que ele corria só no só nessa viga o só nessa nesse perfil e aí como eu tinha esquadrajadeira e então fica aí idéia é um abraço a todos e até a próxima e aí